Tendo o prazer de trabalhar nesse ano. Do Campo à Mesa, tem tido o prazer também de trazer brilhantes, pessoas muito importantes para a gastronomia do estado do Paraná e do Brasil. Eu já tive o privilégio de estar falando aqui, em alguns trabalhos sobre café com pão. Nós já fizemos pizza com trigo regional. Nós já trabalhamos e falamos sobre cafés especiais. Agora, esses dias, nós falamos sobre produtos funcionais. Nós também falamos agora, semana passada, sobre um projeto de ovino cultura com caprinos, ali em Canto Quiriguaçu. O estado do Paraná é riquíssimo. Temos produtos maravilhosos. Nós temos falado muito sobre produtos de origem, trabalhar nossa região, trabalhar o que nós temos próximo. E, graças a Deus, o estado do Paraná tem coisas maravilhosas. Onde nós podemos desfrutar de produtos que são produzidos aqui no nosso litoral, no norte velho, no oeste e assim em todo o estado do Paraná. E agora, hoje, nós temos o prazer de falar sobre o nosso litoral do Paraná. Se você não viu tudo isso que eu falei agora, lá no YouTube, no canal do Sebrae Paraná, você vai encontrar. Então, está aí no nosso chat. Lucie vai colocar para nós o endereço. E se você tiver possibilidade, veja lá. Nós temos coisas maravilhosas para você conhecer, aprender, utilizar. Se você é alguém da gastronomia, e assim, você que é consumidor, aproveite o que nós temos aqui no estado do Paraná. E hoje, nós vamos falar sobre algo muito interessante. Nesses dias, eu estou conversando com algumas pessoas. Tipo, prazer de conhecer alguém, um jovem. Muito lindo, viu, Brian? Que bom que você existe. A Gabriela, minha querida, uma pessoa também maravilhosa, carismática, que tem cuidado com a nossa gastronomia, com o que as pessoas comem. Ela tem cuidado porque isso está no trabalho, no prazer. É diferente de alguém que faz um produto, que quer vender. Outro que quer cuidar das pessoas, por isso faz aquela alimentação, aquela comida. Porque tem o desejo de, primeiro, dar prazer, alimentar, fazer bem. E é assim que eu os vejo. Mas eu já contei o nome deles, mas agora eu vou fazer, me deram um roteiro, eu vou tentar fazer direitinho. Desculpa aí, André. Então, vamos lá. Eu vou falar, hoje, eu tenho prazer de falar sobre os nossos frescos, variados e deliciosos pescados do litoral paranaense. E eu vou ler um roteirinho aqui pra ficar bem direitinho. Se você quer pescados variados e frescos, nós estamos no lugar certo. Hoje, nós vamos saber sobre procedências. Onde comprar? Quem que prepara pratos maravilhosos dos nossos pescados, né? Com os pescados. E como que dá pra gente participar. Daí eu chamo de volta os profissionais da gastronomia, pra que ele possa vir conosco, começar a pensar no que nós temos no nosso estado e colocar aí no seu cardápio os produtos do estado do Paraná e da nossa região, né? Fala do estado do Paraná. Nós temos outros estados pertinho de nós que têm riquezas maravilhosas. E daí é uma oportunidade colocar o Brasil e fazer isso que nós vamos aprender hoje. Então, se você quer pescados, tá aqui. A nossa primeira convidada, e eu vou falar dela, que eu já dei um pitaco aqui, que é a nossa querida Gabriela. Gabriela, ela é defensora do slow food, do movimento que propõe a trilogia de refeições longas, comidas saudáveis e ingredientes de estação. Isso está aqui escrito, mas eu sei, porque eu a conheço, porque eu vou no restaurante dela, porque eu tenho o prazer de levar pessoas pra ir lá conhecer o ambiente dela, e as pessoas geralmente saem de lá encantado. Por que eu tô falando isso? Porque, então, se você tem um restaurante, se você tem um espaço, que você está querendo colocar esse teu espaço pra que pessoas venham conhecer e venham consumir, você precisa ter isso. Eu, como Sebrae, tô dizendo pra você. É importante trabalhar e colocar o seu coração ali. E a Gabriela faz muito bem isso. Ela comanda desde 2008, Quintana Café e Restaurante, onde você, se você for lá, você vai encontrar ingredientes frescos e ela coloca pra você experimentar, né? Ter a experiência única envolvendo a ecologia, a gastronomia e a cultura. Eu conheci a abelha sem ferrão lá na casa da Gabriela, que é o restaurante dela. Gabriela Carvalho. Seja muito bem-vinda. Que prazer eu tô tendo agora de ter você aqui juntinho pra gente bater um papo, pra você contar as suas experiências e, junto com o nosso outro convidado, que é o Brian, poder falar sobre pescado, sobre os peixes, sobre o nosso litoral do Paraná. Então, Gabriela, fala um pouquinho aí e depois eu volto pra eu apresentar o Brian. Muito obrigada, Mabel. É um prazer enorme estar aqui, porque, como você já disse, a gente, eu digo eu e várias pessoas que estão juntos, inclusive você e o Brian, que estão aqui, trabalhamos com amor e a gente poder ter um momento desse de troca de informações e poder receber essas trocas, inclusive com as pessoas que estão juntas, a gente poder partilhar as nossas experiências e ouvir as experiências dos outros. É realmente um privilégio. Então, muito obrigada pelo convite e por todo o trabalho que vocês fazem já há tanto tempo e que você encabeça de trazer esses produtos originários nossos daqui, essa defesa daquilo que é nosso. isso é realmente admirável e eu fico muito feliz de fazer parte, especialmente na linha de voltados para os frutos do mar, para os pescados em geral, para os alimentos que vêm do mar. É um privilégio gigante. Não é só um privilégio, na verdade, a gente tem um benefício, a palavra ainda não veio, mas é uma virtude que nós temos de ter uma pessoa como um Brian que tem encabeçado esse projeto de trabalhar com a pesca, não só sustentável, mas a pesca que valorize as comunidades pesqueiras da nossa região, que valorize os produtos, os peixes da nossa região, os peixes e os frutos do mar que sejam daqui. Isso é realmente um privilégio, porque a realidade de Brasil e a realidade do mundo é muitas vezes muito mais impossibilitada dessa situação. Então, ter uma pessoa que realmente, embora super jovem, mas tem essa cabeça gigante do Brian, de sabedoria, e encabeçar esse projeto é um privilégio. E aí eu como, eu sou vegetariana de origem, de consumo pessoal, porém, se for para comer um peixe, existe algumas variedades, dependendo da estação que eu como, mas ele vem de um projeto que se chama Olhe o Peixe. Então, é muito legal, porque até um vegetariano que entende que o equilíbrio é sempre o caminho, e equilíbrio não é necessariamente comer todos os dias, mas sim comer aquele alimento que você pode na estação certa, que foi cultivado da forma certa, que foi pescado, manipulado da forma correta. Então, é um privilégio estar aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre esse universo da pesca. Muito obrigada vocês dois aí por essa oportunidade de estar aqui. Obrigada, Gabriela. E agora, eu tenho o privilégio de apresentar o Brian Miller. Brian, eu fiquei encantada, né? E aqui, ó, está gravado, vai ficar lá no YouTube, que em conhecer o Brian. Brian é um jovem, um rapaz, né? Que eu digo isso, Brian, de coração, porque alguém com a sua idade que está aqui, eu vou ler direitinho o que eles pedem, mas eu vou falar também, você nos encanta. E eu peço, assim, a Deus que muitos jovens como você, que saem das universidades, né? E que podem deixar ou fazer um trabalho tão especial. Eu estou falando, então, do Brian Miller, que ele é um oceanógrafo, ele é mestre em sistemas costeiros e oceânicos pela Universidade Federal do Paraná. Ele é um empreendedor social. E eu achei muito lindo, porque nós tínhamos colocado no roteiro que ele era um empreendedor. E ele disse, não, eu sou um empreendedor social. Veja o valor que tem isso para nós também, Brian. E nós vamos saber por que ele é um empreendedor social. Ele conheceu a pesca artesanal logo na infância, em meio à comunidade pesqueira de Barra Velha, em São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Ele atua profissionalmente com a pesca artesanal, desde 2014, onde vivenciou a cultura lá e o conhecimento e a simplicidade. E se propôs a contribuir com o fortalecimento socioeconômico e cultural dos caissaras. Ele é um idealizador do Olha o Peixe! Eu fiquei com uma vontade de falar assim, sabia? Então é ele, o Brian Hanan Miller. Brian, seja bem-vindo. Poxa, muito obrigado, Mabel. É um prazer estar aqui. Na resposta! Confesso que eu estou um pouquinho envergonhado depois dessa apresentação. Fiquei um pouco tímido. Mas é um prazer enorme falar aqui com vocês e conversar sobre um tema que eu amo. E também poder compartilhar esse espaço aqui, esse espaço virtual, com você e com a Gabriela. Quando a Olha o Peixe surgiu assim e eu conheci o Quintana, eu falei, nossa, um dia eu quero poder trabalhar com eles. E é muito legal estar podendo trabalhar com o Quintana e poder conversar um pouquinho aqui sobre não só o nosso trabalho, mas acredito que a nossa missão de vida também. Então, estamos aí à disposição para compartilhar um pouquinho do que a gente faz. Isso aí. Então, nesse bate-papo que a gente vai fazer agora, eu quero convidar quem está aqui conosco a fazer perguntas, a colocar aí no chat aquilo que você quer saber, então, do Brian e da Gabriela. Uma coisa que eu quero perguntar e eu vou começar, e a gente tem, assim, em torno de 45 minutos de bate-papo, é assim, vou pedir para o Brian, para ele começar contando, como é que é, Brian? Você, então, estudou na universidade, você aprendeu lá, e quando a gente pensa, puxa, um oceanógrafo, o que que faz, como que funciona isso? Será que tem mercado para ele depois? e também, assim, o Brasil, daí vamos pegar lá, trazendo pertinho de nós, a gente tem o Nordeste, tem o Norte, tem lugares onde tem praias, tal, tal, e vem vindo, vem vindo, aí vem para o estado do Paraná, que não é tão famoso nas suas praias, então, temos um estado do Paraná que tem um litoral pequeno, e como é que é isso, Brian? Será que as pessoas, os restaurantes, consomem os pescados do estado do Paraná? Será que nós temos peixes bons? Tem comida farta? Será que é diferente? Será? Como é que é isso? Queria que você falasse um pouco como que é o consumo dos pescados, se tem variedade, se nós temos coisas diferentes, esses dias nós falamos sobre ostra, nós temos uma das melhores do mundo, foi considerada, nós já entendemos por que que ela foi considerada assim, e agora eu queria que você comentasse a respeito, então, disso, né? E é com você. E depois você volta para mim que eu quero também perguntar algumas coisas para a Gabi. Bom, é legal você falar do tamanho do Paraná, assim, como curiosidade, é o segundo menor litoral do Brasil, né? Então, além disso, a gente vê que a pesca artesanal, a pesca, na verdade, no litoral do Paraná, a gente diz que ela é essencialmente artesanal, ela tem algumas embarcações que a gente poderia considerar semi-industrial, mas ela é essencialmente artesanal, então, a gente está falando de pessoas que usam dessa atividade para subsistência, mas também para uma comercialização em pequena escala, é uma produção em pequena escala, e são pessoas que muitas vezes têm uma situação de vulnerabilidade socioeconômica, principalmente nas comunidades mais ilhadas, mais isoladas dos grandes centros urbanos, né? Eles têm uma dificuldade muito grande de comercialização desses pescados, né? Pela própria distância mesmo e por esse tráfego ser de embarcação e têm distância das tecnologias, algumas comunidades não têm energia elétrica para poder ter uma geladeira, um freezer e armazenar esse pescado, então, a gente vê que é uma situação bastante precária, né? E, além disso, num contexto nacional a gente tem essa certeza, e eu como oceanógrafo entendo isso, de que o conhecimento mais técnico, ele não está tão acessível ainda à nossa sociedade, as pessoas não conhecem os pescados que consomem, eu não diria nem só no Paraná, eu diria isso num contexto nacional mesmo, a gente não sabe diferenciar as espécies, a gente não sabe muito a época das espécies, então, eu digo que uma das missões da Olho Peixe é popularizar esse conhecimento, né? E aí a gente entende também que por ser da área, por ser especialista nessa área pesqueira e por ter vindo de universidade pública, a gente também tem esse compromisso com a sociedade de compartilhar esse conhecimento que a gente adquiriu, né? Então, a gente está nesse trabalho aí de elo entre as comunidades artesanais aqui do Paraná e o mercado consumidor, seja consumidor final quanto restaurantes e outros estabelecimentos, né? Então, e Gabriela, ele fala sobre isso, né? Você tem um restaurante grande, assim, né? que tem um consumo, você oferece uma diversidade ali muito boa, eu queria entender, assim, como que é com relação a pescados para o teu restaurante? Como você vê isso? Como é que você procura, compra, você consome os produtos paranaenses do nosso litoral? É fácil? Não, você prefere o que vem de fora? Como que é isso para você, Gabriela, no Quintana? Bom, essa relação de produtor, essa relação de trazer um produto que eu queira entregar para o meu cliente e que, como você disse lá no começo, um produto que eu possa, de fato, entregar não só, claro, um sabor que seja bastante especial, mas que traga uma saúde para essa pessoa, que traga a saúde para o meio em que a gente está, que traga, de fato, um ciclo de sustentabilidade, é um processo que leva tempo. O Quintana hoje já tem há 12 anos. Quando eu abri o Quintana, a minha primeira inspiração, inclusive, foram os produtores da feira, porque era mais fácil ter o acesso dos produtos ali do campo, que estavam aqui no nosso cinturão verde, e aí eu via o grande número de produtores orgânicos e de famílias produtoras aqui na nossa região, e dali surgiu a minha primeira grande inspiração. No início, eu trabalhava com peixes que vinham de fora, eu trabalhava com o mercado de peixes que eu conseguia encontrar. Foram passando os anos, acho que já no terceiro, quarto ano, eu deixei de trabalhar com alguns alimentos, alguns peixes, por exemplo, o salmão, que é um produto que traz um impacto muito sério. Embora eu tenha uma receita bem tradicional da minha família, eu acredito que assim pra mim fazem, sei lá, uns 10 anos que eu não entro no preparo desse peixe, confesso que às vezes me dá uma vontadinha, eu vejo lá, vejo um produto que vende lá, tá fresco, tá um preço bom, e eu sei que os clientes gostam, mas eu penso, se eu trouxer esse produto pro restaurante, vai ter venda? Vai, vai ter. O pessoal vai adorar? Vai, a gente vai preparar ele delicioso? Vai. Mas qual que é o impacto depois do agrado no paladar? Qual que é o impacto no organismo daquela pessoa? Qual que é o impacto do próprio alimento? Como que ele foi produzido? Qual o impacto que ele gerou quando ele foi, enfim, pescado, ou quando ele foi cultivado? E qual o impacto que isso traz pros ao redores? E o que que eu estou incentivando quando eu fortaleço uma cadeia que não é uma cadeia que gira num ciclo completo, né? Que tem os seus interesses um pouco mais individuais? Então, eu me nego a trabalhar, ainda já fui muito contra a minha equipe, graças a Deus, hoje nós nos demos com muita complementação. Então, durante mais ou menos uns quatro, cinco anos depois dessas evoluções, porque eu digo, não adianta você querer fazer tudo sustentável, fazer tudo certinho de um dia para o outro. Sustentabilidade é um projeto a longo prazo e você deve fazer pouco a pouco de uma forma, inclusive sustentável, mas que seja confortável para que as adaptações sejam bem recebidas. Mas foi muito interessante, porque daí durante alguns anos eu trabalhei com as regiões ali pesqueiras de Toledo, trabalhei com tilápia. Então, por um bom tempo ali eu trabalhava com tilápia e era até o ponto que eu não aguentava mais a tilápia, eu falava, não é possível que a gente não tenha. Então, claro, volta e meia eu descia. Então, uma vez ao mês, porque não conseguia com muita frequência, eu descia no nosso litoral aqui e pegava, mas nem sempre eu encontrava tudo fresco. Até, faz quanto tempo, Brian? Agora faz o quê? uns dois, três anos? Dois? Que a gente... Dois anos? Dois. Até dois anos que eu conheci o Brian e falei, uau, isso aí só pode ser um sonho que uma pessoa vem com um projeto desse que tem tudo a ver com o que eu acredito e que ele vai e coloca isso em prática e é muito bacana, porque aí eu fui aprendendo quais eram os desafios que o Brian tinha, os desafios em relação às comunidades pesqueiras, como, assim como eu tive vários desafios com a minha equipe também de, né, de repente não trazer aquilo que era tão popular ou aquilo que era o que os clientes pediam, mas até que eles compreendessem o porquê e o Brian me trazia essas situações das dificuldades com a comunidade pesqueira, até porque depois ele vai entrar nisso, ele precisou quebrar o protocolo que eles sempre seguiam, porque ele foi tirando um pouco dessas referências e agora faz dois anos que eu só trabalho com peixe fresco. Olha o peixe! Como que é, Mabel? eu só trabalho com os produtos do Brian, então hoje mesmo, toda segunda, toda segunda-feira ele faz entrega, né, toda uma vez por semana, às vezes duas, então toda segunda-feira ele fala, Gabriela, o que você quer? E eu respondo, Brian, o que é que você tem? E ele fala, olha, eu tenho isso, 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 daí ele fala, Brian, eu queria algum produto diferente, você não tem alguma coisa aí dos pescadores? Ele, ah, eu tenho aqui, geralmente, isso aqui, ou os pescadores levam para eles e eles preparam, ou eles acabam usando mais para a indústria, para outra, vai para outro destino, os restaurantes geralmente não compram, é esse, é esse que eu quero, e aí a gente começa a introduzir pouco a pouco outros insumos que são super frescos com a qualidade de produto e depois acho que é legal a gente falar um pouquinho dessa relação de produtos artesanais, como são os produtos do Brian, e de produtos de boa qualidade, mas os produtos que vêm de uma indústria maior, existem as diferenças, não é que um necessariamente é melhor que o outro, mas acho que vale a gente falar um pouquinho de qual é a relação e onde eles estão estruturados, mas aí o Brian me traz essas sugestões, então agora já faz dois anos que eu só trabalho com os produtos do Brian, e aí eu tenho pontualidades com outros parceiros, porque a ideia não é que a gente exclua, eu sempre digo que o equilíbrio não é a exclusão, e sim é a trazida e tentar também sensibilizar os parceiros em relação ao que você busca, então por exemplo eu tenho outros parceiros também de peixe que eles me dizem ó Gabriela, essa semana a gente conseguiu tais produtos, e isso aqui não tem muita vazão para o mercado grande, eles já sabem que é o tipo de produto que eu quero trabalhar, principalmente porque se eles não forem vendidos para alguém que procura talvez os produtos que não são talvez comercialmente tão valorizados, às vezes eles não vão nem poder vender esse produto, eles vão, o desgaste, a perda acaba sendo de todos, então essa tem sido a realidade do Quintana, a gente já vem aí há mais ou menos agora oito anos dos doze, os primeiros quatro foram bem desafiadores para eu entender e o nosso mercado ainda era bastante amador, continua muito amador, mas acho que a gente conseguiu evoluir, eu acho que o Brian tem plantado muitas sementes e acho que daqui a dez anos, quinze anos, a gente pode ter uma evolução se a gente conseguir trabalhar cada vez mais com conscientização dos processos, e de quais são essas escolhas. É isso mesmo, que gostoso de ouvir tudo isso, Brian, como é que aconteceu? Olha o peixe, me dá vontade, a primeira vez que eu li o nome me deu vontade de falar desse jeito, olha o peixe, então como é que iniciou, como é que começou, quais são as comunidades, eu conheço o litoral, o trabalho ali no litoral com os produtos de indicação geográfica e sei das dificuldades, dos problemas, porque ninguém nunca atuou, não tem como, por que alguém começa um trabalho se podia estar ali, então quantos deveriam ter começado? Então conta para nós como é que foi isso, o início, como é que você trabalha com os pescadores e as suas dificuldades, fiquem à vontade. Eu sempre digo que foram três situações chaves para o surgimento da óleo-peixe, a primeira situação é que eu estava atuando aqui num projeto de monitoramento participativo com os pescadores artesanais de Pontal do Paraná e de Matinhos, então eu e outras pessoas do nosso grupo de pesquisa, a gente vivenciava essa rotina da pesca artesanal, seja acompanhando as pescarias deles que começava às cinco da manhã e voltava à tarde, seja em reuniões, oficinas ou conversando na praia mesmo e conhecendo bem de perto essa realidade, vivenciando a rotina, eu vi o grande esforço que é feito, o trabalho que é feito que não é para qualquer um, porque você acordar às quatro da manhã para pegar chuva, vento, enfrentar um mar agitado não é para qualquer um e percebi que realmente faltava uma valorização maior, então um fato bastante pontual foi quando a gente estava acompanhando a pescaria da tainha e um pescador aqui de Xangri lá, em Pontal do Paraná, o Zeca, ele começou a perseguir o cardume de tainha, então quando ele via a tainha saltar, ele ia com o barco atrás, aí ele chegava perto e não tinha cardume, aí ele via outra saltar mais longe e até lá, até que uma hora ele cansou e falou cara, esse peixe é muito inteligente e eu falei olha, mas se é tão inteligente, tão difícil de pescar, por que ele é vendido a quatro, cinco reais? Ele falou porque se eu pedir mais nele, ele vai apodrecer na praia, eu não tenho onde guardar, não tenho onde vender e eu sou obrigado a vender pelo valor que me oferecem, né? Eu perguntei para ele, e se de repente alguém pagasse um valor mais justo para vocês, você acha que daria certo? Ele falou cara, eu acho que sim, e aquilo ficou na minha cabeça. Aí um casal de amigos veio visitar, me visitar aqui em Pontal e era um clássico dia de Pontal, chuvoso, e aí eu convidei eles para ir a Morretes, conhecer a cidade, a gastronomia e conhecer o barreado com frutos do mar e lá a gente comeu os frutos do mar estavam frescos, né? E eu fui conversar com o dono e falei, olha, de onde que é esse peixe? Ele falou, vem de Matinhos. Eu falei, olha, que legal, e ele disse, ué, por que que você perguntou, né? Eu falei, é porque eu trabalho com o pessoal de Matinhos. Ele falou, ah, e você não consegue um preço melhor para mim, então? Eu falei, putz, é que eu não trabalho exatamente com isso, né? Mas no exato momento que eu respondi que não trabalhava com isso, aquela lâmpada acendeu, eu falei, olha, e se eu trabalhasse, né? E a terceira situação foi quando eu fui para Curitiba e foram fazer um almoço para me agradar e falaram, ah, vamos fazer um almoço caissar, um almoço do litoral. E aí, quando foram na peixaria fazer a compra dos peixes, eles voltaram com tilápia. E aí, claro, nada a condenar, nada a julgar, mas me veio a reflexão de, poxa, a gente está tão perto do litoral, por que será que a tilápia está tão fácil e um peixe que está muito próximo não está tão fácil assim, né? E aí que eu comecei a juntar as coisas e fui conversar com os pescadores para ver se eles apoiariam o início de algo nesse sentido. E recebendo o apoio, olha, o peixe começou. Que lindo, né? Isso, você vê como é a história do empreendedorismo, né? Como que você consegue ver o oportuno é isso que nós falamos no SEBRAE, né? Você está de olho nas oportunidades. Então, falando nisso, Gabriela, você também, uma chefe experiente, uma chefe que já viveu em outros países, conhecendo a cultura, vivendo com os índios, né? Conheço a história, coisas tão lindas que você já viveu. E agora nós estamos falando de um povo, de um povo caissara, de pessoas pescadoras, que estão próximos a nós. Como que é isso sendo chefe, consumindo esses produtos, né? Que pode ser. E como que essa história não existe para os consumidores? Como que dá para fazer com que as pessoas entendam, conheçam, vivam, tenham essa experiência? Você já pensou nisso? Ou você faz isso? como que é isso com tal que ele nos fala daquele pescador que tem nome, tem família, acorda de madrugada, é nosso aqui, né? Porque nós nascemos, eu pelo menos sou curitibana, então tem esse... Como que é isso? Isso é romance? Ou isso é verdade? Isso é real? Isso é... Como que você vê isso, Gabriel? É muito legal, né, Mabel? Porque desde o... De quando o Brian trazia, ah, eu tenho aqui a sororoca, deu uma sororoca, qual é a sororoca? Ele me manda, isso ele, né, acho que você faz, né, com todos os clientes, aí ele manda, não só, claro, a imagem, todos os dados científicos da sororoca, como que é feito o... Como que é o desenvolvimento dela, quais são as características da sororoca, e manda lá as alternativas, e ele fala, poxa, mas essa é a cavala, entendi agora, porque aí a gente vai entendendo. Então, esse informativo, a gente também repassa para os nossos clientes, não só na hora que eles estão ali para se servir, mas isso a gente também divulga. Todo o nosso cardápio, ainda mais, assim, esse ano nos trouxe um relacionamento mais próximo com o mundo virtual, né, então, até esse horizonte, assim, de delivery e tudo mais, que nos abriu uma oportunidade para se comunicar mais ainda virtualmente, a gente deixa muito claro, assim, claro, a maior parte dos nossos produtos vem de pequenos produtores, né, eu estou aqui, estou mandando um kombucha aqui da Casa de Vieira, do Eduardo, e assim a gente tem vários produtos, mas nem todos têm a mesma organização, e também, às vezes, nem todos fazem. mas, então, um produto que, ainda mais porque todo o setor de animais, assim, de cultivo de animais em geral no Brasil, o mundo vegetal, ele tem um caminho bastante estruturado, o Brasil é uma referência, né, na agronomia, nós somos também uma referência na pecuária, né, nós temos um grande desenvolvimento, mas esse mundo da pesca é um mundo ainda muito amador, eu converso muito com o Brian sobre isso, e aí, quando a gente divulga os pratos dos nossos, do que a gente, de peixes, e que, como eu disse, assim, há dois anos, a gente tem praticamente 99,5% dos produtos provenientes do óleo e peixe, quando a gente divulga o nosso produto, a gente já marca o óleo e peixe, seja, né, no mundo virtual, fica fácil, então, os clientes vêm lá no Quintana, a gente sempre está ali do lado deles, a gente tenta também passar isso virtualmente. Eu tenho vários colegas, né, Braia, acho que você já deve ter muitos eu vi agora que o Vavo, o Vavo é um querido, né, o Vavo também, um outro parceiro aí do Sebrae, um outro revolucionário, que acabou de falar, que fez a inscrição, e é isso, eu acho que tudo que é, eu acho que a melhor divulgação daquilo que é de qualidade, é no boca a boca, então, a gente tem essa, essa parceria, e não é, quando eu recebi esse convite para poder falar, né, com o Brian, e eu até penso, porque eu, por exemplo, que não sou uma consumidora, né, de insumos derivados do animal no meu dia a dia, mas claro, eu sou uma profissional, então eu provo, e eu sempre brinco, eu provo e geralmente eu cuspo fora, mas os produtos do Brian, eu engolo, porque eu falo que o alimento, e às vezes isso aí até só é estranho, eu vou até ficar vermelho, porque a gala foi péssima, mas esqueçam, os alimentos que eu entendo que são responsáveis são aqueles que você tem um respeito na cadeia produtiva, e eu não posso deixar de colocar essa questão quando eu faço uma opção da minha rotina pessoal, uma rotina vegetariana, né, ovo lácteo vegetariana, porque eu entendo que consumir qualquer derivado animal requer um esforço grande, e aí eu vou entrar brevemente numa realidade de pesca só para sintetizar, por que que existe um peixe que de repente, ai, tá como um peixe, por que que eu não vou, eu não vou comer um salmão de repente, mas por que que eu como, ali pego a pescada bembeca, que é um peixinho super delicado, né, o pessoal quando fala só a bembeca, eu falo, ai, usa pescada, antes, porque aí a pessoa já sai, já fica mais confortável em ouvir o nome, né, um nome pescada que já é mais familiar, mas a realidade da pesca no Brasil, ela ainda é muito amadora, porque a gente não tem nenhum incentivo aos pescadores em si, a gente não tem nenhum processo nem de fiscalização e nem de apoio para a estruturação, então a pesca é uma das principais, uma das primeiras formas ali, inclusive também de comercialização que começou aí já, né, na época até dos indígenas, um formato que sempre foi para suprir um alto sustento, claro, daí veio um processo cada vez maior, que foi tomando cada vez maiores proporções e que aí, né, o barquinho igual ao Brian, mas seus peixes não chega a passar pelo menos assim dois dias no mar antes deles chegarem para uma área de resfriamento e congelamento para que ele de fato chegue fresco até o restaurante, eu falei, chega pelo menos 48 horas, né, ele não, Gabriela, não passa de 24 horas, que é o processo de pesca até a entrega desse produto para uma estabilidade dele que garanta a qualidade no meu estabelecimento e o que que acontece com 99% da pesca do Brasil, se não for 99,8, é uma pesca muito predatória que vão os barcos, né, para o mar e geralmente até a gente tem, parece que aí o Brian ajuda, né, a gente tem acho que pelo menos 80% de barcos pequenos, né, que são embarcações assim que cabem até as suas 15, 12, 15 toneladas e são embarcações que, querendo ou não, custam caro, eu lembro que há dois anos quando eu fiz toda uma expedição com várias amigas aí também, oi, alguém ia falar aqui? Então, essa, a gente fez uma, toda uma expedição para conhecer a realidade pesqueira no Brasil e essa realidade profissional para poder saber como é que a gente pode escolher os melhores produtos e quando a gente chega nessa, nessa realidade pesqueira do Brasil, na realidade profissional, a gente tem aqui, acho que a maior concentração de pesca hoje da parte do sul do Brasil é em navegantes e aí a gente entende que o cenário é muito amador, então, um barco pesqueiro que vem dos pescadores, eles já conseguiram ter uma embarcação que leva lá seus tripulantes e ela custa lá pelo menos 50 mil reais para poder você ter a estrutura de ir ao mar e fazer a pesca, que seja lá suas 12 toneladas de, né, seja de camarão, seja de pesca, é primeiro que para fazer esse processo eles precisam ter geralmente são feitas pescas predatórias, pescas de arrastos que pegam todo tipo de animal, então, mesmo que eles peguem lá, eles estão, né, um barco de camarão, eles vão pegar vários outros animais junto e esses animais não vão ter o mesmo valor agregado porque o foco ali é o camarão, então já tem uma perda para o meio ambiente grande e uma perda gigante para a vida como um todo, mas fora essa questão, os barcos para conseguirem encher e fazer valer esses 50 mil reais que custou para saírem da terra para ir para alto mar e voltar com o barco cheio e fazer justificar o custo que já é embutido desde o momento que saem leva pelo menos 12 dias, às vezes 15 dias, então o que acontece com esse produto que foi pescado? Gelo e sulfito, um produto que era fresco e já começa a ser um processo de deteriorização, começa a levar já um produto químico e aí quando ele chega no desembarque, até então a fiscalização não é com os pescadores, a fiscalização começa a partir do momento que esse produto entra nas intermediações e que aí sim elas têm que ter uma estrutura de SIFI, de toda a legalização, mas o processo anterior já foi todo deteriorado, a gente já teve uma perda grande ali, então eu falo isso não para chocar, porque eu fiquei chocada quando eu conheci essa realidade, mas sim para sensibilizar e a gente aos poucos entendendo qual que é a realidade, a gente entender que as nossas escolhas têm impactos muito fortes e muito grandes no resultado final de uma cadeia que não é só o que está no nosso entorno, de uma cadeia toda produtiva e que quando a gente se comunica, eu tenho grandes parceiros, a gente tem um pessoal muito forte aqui em Santa Catarina e que eu gosto muito de pegar vários produtos frescos deles, porque Santa Catarina tem uma pesca muito forte, que é o pessoal do Trapiches, eles têm muita coisa boa e eles fazem um trabalho também de melhorar, mas é importante que eles entendam quais são as minhas buscas, que eles saibam, porque aí, mesmo que eles tenham muitos outros produtos que talvez não se adequem ao que eu procuro, quando eles têm esses produtos que se adequam a essa busca, eles me avisam, ó, Gabriela, a gente tem esses produtos que estão dentro, né, você quer uma coisa muito fresca e um produto que encurte essa linha de produtor e consumidor. Já a razão de eu tirar o chapéu para esse projeto do Brian é porque, claro, é um projeto bem menor, são outras proporções, mas se o Brian inspira a um outro, né, e o Brian não é só oceanógrafo, né, é o mestre em oceanografia, eu sempre falo, um cara dessa idade, para não dizer isso, é um cara dessa idade, né, tendo todo esse conhecimento, tem que servir de inspiração para muitas outras comunidades pesqueiras, então, eu divulgo muito isso, não só para os nossos clientes, mas para parceiros do Brasil inteiro, porque se a gente inspira isso em várias regiões, a gente vai conseguindo resgatar um pouquinho desse trabalho de menores produtores, né, de produtores familiares, que muitas vezes perderam a forma de poder se sustentar e foram seguindo para as embarcações maiores e foram seguindo para sobreviver dentro da realidade que eles tinham acesso, então, se o consumidor não ajuda o produtor a mostrar o que é importante para ele, é muito difícil o produtor conseguir trazer aquilo que o consumidor quer, né, então, eu entendo que o caminho tem que vir dos dois lados, mas que em muitas áreas, seja no campo, seja no mar, se o consumidor não reforça com força mesmo essas necessidades, essa busca e essa intenção de, olha, eu invisto nisso ou eu quero muito isso, vamos, a gente busca mais parceiros para seguir nesse caminho, é muito difícil do produtor poder acreditar que ele pode fazer essas mudanças, né? É verdade, Gabi, é verdade mesmo. Eu estou vendo aqui as pessoas, então, Vavo, que já, né, está fazendo assinatura, depois eu quero até que o Brian conte um pouco como funciona isso, né, para poder ter acesso aos pescados, também eu vi que ele já respondeu a fala do Pedro, que fez uma pergunta, a Vânia, nossa querida, está aqui conosco também, diz o quanto você nos inspira e é verdade, Gabriela, então eu entendo que esse trabalho, a Maria Helena também, ela está dizendo que precisa tentar para a questão dos pequenos pescadores artesanais, uma vez que nem todas fazem longas pescarias e é isso mesmo que a Gabriela falou, então quer dizer, em 24 horas é possível entregar um peixe fresco, nós estamos de Curitiba aqui, né, se for o caso, um grande centro a 100 quilômetros, 150, 200, né, é muito, então que legal, isso é, então é possível, então com tudo isso que a Gabriela falou, ela está dizendo que é possível sim, Curitiba, região metropolitana estar sendo, se prover, né, comprar, ter acesso a esses produtos frescos, ela também comentou o quanto é importante nós estarmos atentos ao meio ambiente, à sustentabilidade, a vida desses pescadores, né, ela também comentou que não é uma diferença o falar que é ruim o industrializado, mas é o quanto é bom o que é fresco, o quanto é bom o que é nosso, e ultimamente o Sebrae, junto com o agronegócio, tem falado sobre isso, comprar o quilômetro zero é importante, porque, né, porque está aqui próximo, nós estamos deixando de gastar, de usar, né, o meio ambiente aí de forma mais correta quando você compra de alguém que está próximo. Brian, e também a Gabi, logo que possa, vamos falar assim, nós já estamos, você vê, faltam dez minutos, eu queria conversar mais, eu queria que vocês pudessem dizer, como é que nós vamos trabalhar futuro? hoje nós estamos aqui falando sobre isso, Gabriela já tem esse pensar, vejo outros profissionais do ramo da gastronomia que estão aqui conosco, já entende isso, Pedro Paulo já compra, também ele falou, ele já está dizendo o quanto é bom, mas eu queria dizer assim, como que nós, né, está aqui o Sebrae, que trabalha em várias áreas, nós queremos trabalhar juntos, nós temos aí um litoral, então o segundo menor do Brasil, mas que tem muitas riquezas, não queremos, nem precisa ser grande, o que eu entendo é que os nossos consumidores precisam gostar do que é nosso, precisa ter orgulho do que é nosso, isso eu estou falando eu, como que a gente pode aprender, por exemplo, quais são os nossos produtos, Brian, Gabi, quando vocês põem o nome para um outro nome que poderia estar na cabeça do consumidor, ah, se parece com aquele, será que nós não podemos e não devemos começar a ensinar esse produto é daqui, como que ele se chama, para a gente começar a ter essa consciência, esse aprendizado, e também eu queria que vocês daí, para encerrar, que seria a nossa última fala, como que vocês estão vendo o amanhã, não falando da pandemia, porque ainda estamos nesses momentos, nós precisamos nos cuidar muito, mas falando do produto, do trabalho, como que nós podemos dar continuidade, nós teremos o SUSAF, a partir de amanhã, eu convido vocês a participarem, Luana, que está aqui conosco, vai estar falando, junto com a Adapar, vai estar falando sobre o SUSAF, que nós podemos, os municípios precisam aderir, para que os produtos de origem animal possam ser comercializados dentro do estado do Paraná, então, os pesqueiros, e também animal, tudo de origem animal, as abelhas, o mel, e aí outros produtos nós vamos poder, quem tem o sim local, e estiver aderido ao SUSAF, vai poder comercializar dentro do estado do Paraná, então, com isso, eu estou dizendo, Brian, os produtos do litoral paranaense podem ser colocados no Paraná todo, começamos, vamos falar do Paraná, então, quantos restaurantes lindos eu passei por esse mês no Nossa Casa Viva, conhecendo produtos, então, fala um pouco para nós, Brian, e daí já, Gabriela, já pode entrar logo em seguida, e aí a gente tem mais uns 10 minutinhos para terminar. Legal, eu acho que assim, é importante a gente esclarecer de que a intenção não é apontar culpados e quem está errado, né, e também, eu sempre digo assim, que a Olho Peixe, ela não tem concorrentes, né, a ideia é que tem espaço para todo mundo, tem consumo para todo mundo, tem apoio a todas as formas de trabalho, acho que o importante, e eu vejo esse amanhã como muito mais colaborativo, né, eu acho que a ideia é por aí, a Olho Peixe, ela tem esse propósito de fortalecer a pesca artesanal e também de promover esse consumo consciente, às vezes a pessoa que só comeu a vida inteira dela salmão, é porque, infelizmente, ela não teve acesso a outro pescado, e isso não é culpa dela, às vezes é, é porque não, não chegou mesmo, e a gente tem essa certeza, essa clareza, o pescador artesanal raramente conseguiu levar esse pescado para outras regiões, né, é uma dificuldade estrutural mesmo, então, eu acho que esse trabalho, como a Gabriela falou um pouquinho antes, ele é mais a longo prazo, é um processo educativo mesmo, né, de falar, olha, o cação é uma espécie ameaçada de extinção, mas já que você quer preparar uma moqueca com posta, você de repente pode fazer com a posta do bagre, ou a posta da cavala, sororoca, que são espécies locais, tem até um valor mais baixo, e não tem problema de ser ameaçada de extinção, se você gosta da tilápia por ser uma espécie com sabor suave, talvez seja legal você conhecer a piscadinha bembeca, que também tem um gosto suave, um filezinho pequeno, sem espinho, eu acho que é esse o trabalho, mas acho que não cabe a nós também dizer o que cada pessoa tem que consumir, mas trazer essa alternativa que talvez nunca foi tão acessível, né, eu entendo que o caminho é por aí, e a Olho Peixe trabalha justamente por isso, por fazer essa conexão do litoral com outras regiões do Paraná. É, eu complemento até, eu tenho uma energia, né, eu digo que eu não sou, eu sou enérgica, né, eu fico cheia de energia para falar as coisas, ainda mais um assunto que é tão importante, então, até foi bom que o Brian trouxe, né, em nenhuma forma é uma, é um não ao que não fazem, muito pelo contrário, é sempre, eu acho que é isso, é um reforço para apoiar aquilo que é feito, né, e abrir especialmente essa oportunidade de conhecimento, então, por exemplo, até, é, para amanhã, eu já, a gente não trabalhou com o Bagre ali no Quintana, não trabalhou ainda, né, Brian, a gente, eu não fiz nenhum pedido, então, a partir agora dessa semana de quinta-feira, eu passo a ter o Bagre, e é, eu tenho também, como é, de novo, não é o Cascudinho, é o maior, a Clariana, por exemplo, a Clariana, é um peixe que eu não conhecia, eu conhecia o Cascudinho, só que ele é menorzinho, a Clariana, eu vejo ela maior, me parece uma espécie um pouquinho diferente, e, e é um produto interessante, porque a primeira trazida, beleza, a minha equipe zoa, até eles usaram num dia que eu não estava, e aí, eu falava, ah, eu vou, então, eu vou pegar mais um pouco de Clariana, eles, não, não, Gabriela, esse peixe não é muito bom de se trabalhar, então, o que a gente faz? Aí, a gente já vai trazer agora de novo a Clariana, vai fazer um outro preparo junto, a gente testa uma coisa diferente, porque a verdade é que aquilo que é novo, ele precisa ser, é, ser desmistificado, ele precisa ser apresentado, e o mais legal, é que, como são produtos, o frescor de um peixe, de frutos mar, quem, quem aprecia para comer, ou quem é profissional e trabalha com isso, sabe da diferença da qualidade de um produto, o consumidor, seja o cliente no restaurante, ou seja, o consumidor do brai, mas o consumidor, quando ele prova um peixe, por mais que seja um peixe diferente, até num formato que ele, de repente, nunca, nunca, nunca comeu, ou que tenha, até muitas vezes as pessoas reclamam um pouco do espinho, acaba sendo o espinho, às vezes é um, é um vilão ali da história, né, e, enfim, mas, depois que ela prova, e que ela vê um processo, ela já é sensibilizada, ela percebe, enfim, a qualidade do produto, ela percebe a diferença do produto, e é impressionante, porque lá no Quintana, mesmo, hoje a gente tem, assim, uma leva de clientes, que todos os dias pedem, até mesmo agora, que diminuiu a história da pandemia, todos os dias pedem o peixe, e eles pedem que seja, por exemplo, a bembeca, né, que é uma, é uma prima, é uma pescada, é uma, da família da pescada, então a gente chama ela de pescada, bembeca, e reforça que é daqui, mas o que eu vejo do futuro, é que o futuro é o nosso hoje, é quanto mais a gente planta essas sementes, quanto mais a gente vai divulgando, e eu acho que quanto mais a gente vai mostrando, e aí, a experiência pessoal de cada um, eu acho que é muito importante, então a gente se permitir conhecer, se permitir perceber a diferença, experienciar, e aí passar isso adiante, é um caminho, é um caminho sem volta, né, igual, enfim, o entendedor de vinhos, né, ele não consegue voltar para trás, e voltar a beber vinho ruim, né, e a mesma coisa, na seleção alimentar, então eu realmente vejo um futuro, e aí a gente precisa muito, trabalhar muito próximo ao Brian, por isso que tudo que ele tem, eu falo, Brian, nem que eu pegue só um pouquinho, na pandemia, quase não tinha venda, mas eu falava, Brian, eu vou pegar um pouco, só para eu poder manter, porque eu sei que para ele, ele está com produto, eu preciso apoiá-lo, porque a gente precisa de pessoas assim também, que possam estar sendo disseminadores de outros, de mais projetos assim, né, então achei muito incrível de estar junto com o Sebrae, porque a gente precisa dar continuidade a pequenos projetos assim, e a gente não precisa fazer grandes mudanças, né, hoje, a gente precisa fazer pequenas mudanças hoje, para que o nosso amanhã seja de fato muito melhorado, né, para que as grandes mudanças aconteçam no amanhã, com as nossas pequenas mudanças hoje, então é isso que eu vejo do futuro, eu vejo que é possível, assim como eu venho evoluindo no Quintana, há 12 anos, eu acredito que a gente só vai evoluir nesse processo. Gabriela, eu ia fazer até um parênteses, assim, foi legal você citar a Clariana, e ela é um exemplo que eu trago, assim, bem importante, ela é um peixe que muitas vezes, ela é jogada fora por pescadores, porque não tem demanda, não é um peixe tradicional, e aí eu acho que é a importância de tanto chefes de cozinha, restaurantes, universitários, empresas como a Olho Peixe, compartilharem conhecimento, para também construir essa demanda, né, porque é um recurso natural, e é uma fonte de renda, para comunidades tradicionais, que está sendo jogada fora, por falta de conhecimento dos consumidores, a partir do momento que a gente traz esse produto, e começa a pagar um valor para os pescadores, um valor justo para as pescadoras fazerem essa limpeza do pescado, a gente começa a mudar um pouquinho a lógica de trabalho e também de consumo, né. E só para complementar, eu acho que é muito bacana também a transformação que ocorre do pescador, eu vejo isso muito no campo, né, quando ele está arando lá entre os feijões e pega um monte de punk, que tem um valor, mas que ele joga fora porque é a praga, ele falou, não, isso tem um valor, e de repente ele olha para aquilo de outra forma e pouco a pouco ele introduz na cozinha dele. A clariana foi muito bacana, porque o Brian falou, olha, geralmente esse peixe, os pescadores comem esse peixe e o restante vai para a ração. Falei, gente, daí eu provei, eu já conhecia, né, como eu falei, o menor, quando eu provei o peixe eu falei, gente, esse peixe tem que estar no nosso dia a dia e a gente tem que incentivar, porque daí é isso, para o pescador você tem um impacto, né, muito construtivo para o pescador, ele vai vendo que tudo que ele faz, qualquer pesca que ele faça, ela é valorizada, cada um na sua, né, e só para fechar, uma coisinha que o Brian me disse lá no começo, eu achei muito importante, a pesca, ela sempre, para os pescadores, ela sempre funcionou da forma contrária, era, digamos, eu não sei se, assim, necessariamente peixarias, mas os grandes compradores diziam o preço daquele produto, então, o que o Brian também vem fazendo é o contrário, é, de acordo com a oferta, de acordo com o que tem, eles vão dizendo qual é o preço, né, para os seus compradores, e isso é o ideal, porque só eles sabem o que eles façam para ter tais produtos, né, eu acho que isso aí é importante, porque eu não sabia a ordem que as coisas funcionavam, até que o Brian me trouxe como funciona nas comunidades pesqueiras. Que legal! Eu fico aqui pensando o que eu vou fazer agora, né, como o Sebrae, a partir de agora, para a gente promover os nossos peixes do litoral, eu convido a cada um que está aqui, que eu sei que tem nomes especiais aqui, gente, Maria Helena, Letícia, Liliane, Nereu, querido, que bom ter você aqui conosco, a Cate, olha só, pessoal, Ana Guimarães, eu os convido, Marcos da Andriola, me ajude, a Andréia Claudino também, a fazermos um trabalho, né, a partir do que nós estamos ouvindo agora, né, quanta coisa, quanta promoção, quanto ensino nós podemos passar, existe aí um trabalho com a merenda escolar, né, existe tanta coisa que a gente pode ensinar as crianças, os filhos a comerem melhor, a ser, né, algo que é saudável, que é bom, e que é nosso, então, eu os convido a pensar, depois a gente discutir novos projetos, para nesse nível a gente poder construir coisas muito bacanas, muito importantes, a partir dessas experiências, então, é gostoso, Brian, ouvir o que você conhece, o que você sabe, eu espero que você nos ensine, que você traga projetos, para que a gente possa buscar parceria com a Secretaria da Agricultura, IDR, e eu estou falando aqui, está sendo gravado, viu, então, tem todo algo que eu desejo, que seja um sucesso, para os nossos pescadores, porque quando eu penso na cadeia, você está nela, Brian, mas eu penso no pescador, na sua família, naquelas crianças que estão crescendo, e que devem querer ir embora, nós temos êxodos, e aí, como é que fica? Que saia, eles queiram ficar, fazer do seu negócio, um negócio muito legal, um negócio que realmente traga renda, e traga beleza, mas também dinheiro para o bolso, que é o que nós precisamos, então, isso traz desenvolvimento regional, e agora, os prefeitos irão, os novos prefeitos, o que nós vamos apresentar como projeto para eles, eu também quero perguntar para vocês, todos nós aqui, não temos só que dizer, olha, o que você vai fazer, mas o que eu trago de projeto, para que vocês possam, porque às vezes não tem nem conhecimento, para que esses novos profissionais, que vão trabalhar, aí gerindo, administrando um município, que ele possa ter projetos de grande valor, para o nosso público, para os nossos empreendedores, e aí, contem conosco, tá, olha, foi um prazer ter vocês aqui, a todos vocês, eu vi aqui, as pessoas falando, né, valorizando, eu estou bem feliz, porque vocês estão aqui, foi um prazer, então, contem conosco, contem com o Sebrae, porque ele existe, para poder trabalhar em prol, da micro e pequena empresa, que está a Catiane, gestora do litoral paranaense, pelo Sebrae Paraná, nós queremos apoiá-los, então, muito obrigada a você, que esteve aqui conosco, Gabi, mais uma vez, Deus te abençoe, Brian, para que vocês possam ter muita saúde, muita paz, e que muito desejo, de poder ser cada vez melhor, fazer mais, porque, nós merecemos, né, você, porque quando a gente faz bem, nós é que somos, ficamos melhor, né, do que aquele que recebe, então, sucesso para vocês, e vamos fazer novas e mais, falando sobre esse assunto, tão lindo, que é, o nosso litoral paranaense, e os pescados, tá, um grande abraço, uma boa noite, e fiquem conosco, sábado tem, nossa casa viva, o último, que vai acontecer, lá na, na, Vânia, lá no Limoeiro, nós vamos, ter a Vânia, o André Bezerra, trabalhando, quero só ver, se ele consegue, fazer esse prato, que a Vânia vai ensinar, e nós vamos, terminar, então, em Curitiba, com nossa casa viva, do ano de 2020, porque aguarde, que nós vamos dar continuidade, no ano de 2021, então, um grande abraço, obrigada a todos, e até a próxima.